Se você pensa que tudo está acabado, pra você, você está enganado. É porque Jesus está do seu lado pra te fazer vencer todo o mar. Pois tenha fé em Jesus de Nazaré, que a vitória vem pra você. E todo mundo vai saber que Jesus ama você. Pois tenha fé em Jesus de Nazaré, que a vitória vem pra você. E todo mundo vai saber que Jesus ama você. Amém.